Bom, você vai ouvir aí muitos termos, tá? Eu mesmo tive muita dificuldade e eu ia aprendendo alguma coisa sobre Bolsa de Valores e hoje eu vou falar um pouco sobre análise da empresa, tá? É, análise da CIA. Você vai ouvir gente falando, bom, ela tem uma força financeira. Tá, e o que é força financeira? Afinal, vamos lá, é entrar mais dinheiro do que sair, né? Ou seja, através do fluxo de caixa, você vê se a empresa gera dinheiro ou se ela emite muita participação patrimonial para captar dinheiro e está gerando zero nas suas operações. Bom, isso daí é força financeira. Bom, todo mundo sabe que se uma empresa, tá, uma CIA, se ela vai bem, o primeiro sinal de ela estar indo bem, tá? Ela não ter dívida ou ter pouca dívida. Ou seja, a sua estrutura de capital. Você vai ouvir assim, ah, a estrutura de capital da empresa é boa. O que é a estrutura de capital? Bom, é o grau de endividamento que a empresa tem. No geral, a gente pode estar falando assim, ó, dívida bruta barra patrimônio líquido. Se ela tiver em torno de 50%, pô, é algo positivo. De certa maneira, se você comprar abaixo do valor patrimonial dela, ela ainda tem 50%, ou seja, do seu patrimônio líquido para se endividar. Ou seja, a dívida pode crescer. E é um bom sinal, é outro bom sinal também com relação à estrutura de capital, tá, é o índice ICJ, tá? Que é a capacidade dela pagar os juros da dívida. Se ela tem em torno de 3 para cima, o ideal é isso no Brasil, dependendo do setor que ela atua e a companhia que ela, a empresa que ela é dentro desse setor. Mas o ideal é entre 3 e 5, a capacidade, ou seja, o lucro líquido dela é capaz de pagar os juros da dívida 3 vezes a 5 vezes. O ideal é que é 5 vezes. A BEV eu acho que tem 12, se eu não me engano. A PDG tem 9. Eu estou analisando elas mais ou menos, então eu tenho um parâmetro do que eu estou falando. Beleza. Então agora você entende o que é força financeira, tá? Que é a capacidade dela gerar dinheiro em vez de ficar só saindo dinheiro, tá? E a estrutura de capital, que nada mais é que o endividamento. Lembre-se que sem dívida nenhuma empresa pode falir. Minha dica é, fique esperto, entenda um pouquinho mais sobre companhia, assista os meus vídeos aí, clique em gostei, tá? E indica esse vídeo para mim. Meu muito obrigado.